É pra tentar matar ninguém, é só pra recuar, entendeu? Defuso direto, direto, vai correndo, defuso direto. Você quer explicar o que você fez ou... Deixa eu subir e entendi, né? Meio picando. Meio tomou bala. Tenta morar, garoto. Que isso, velho. JM. Desce esse escuro baixo aí, cara! Tu tá parado, corrida, velho!